Compreendi seu gesto Você entrou naquele meu chalé modesto Porque pretendia somente saber Qual era o dia em que eu deixaria de viver Mas eu estava fora Você mandou lembranças e foi logo embora Sem dizer qual era O primeiro nome da tal visita Mais cruel, mais bonita e sincera E pelas informações que recebi Já vi que essa ilustre visita Era você Porque não existe nesta vida Pessoa mais fingida Do que você Música Mas eu estava fora Você mandou lembranças e foi logo embora Sem dizer qual era O primeiro nome da tal visita Mais bonita, mais bonita, mais cruel Que sincera E pelas informações que recebi Já vi que essa ilustre visita Era você Porque não existe nesta vida Pessoa mais fingida Do que você O primeiro nome da tal visita 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 Obrigado.